No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como fazer um delicioso bolo de mandioca. Olha a macaxeira! Para fazer o nosso bolo de mandioca. Nós vamos precisar de 1 kg de aipim. Oi, macaxeira! Quer mandioca também? Oi, macaxeira! Tem que ralar a mandioca. Mais fino, melhor. Cuidado com o movimento. É estranho. 3 ovos. 1 xícara de leite líquido. 50 gramas de coco ralado. 3 colheres de sopa de margarina. Ou manteiga. 2 xícaras chá e meia de açúcar refinado. 1 xícara chá de farinha de trigo. Leite condensado. Mais coco ralado para cobertura. Tanto que você quiser. 1 colher de sopa de fermento em pó. Aí o primeiro passo é colocar os ovos na mandioca. Nossa, que frase estranha. Uma malícia no coração aí, pessoal. É verdade. Depois coloca a margarina. O leite líquido. Olha como está molhado. Já está uma leve misturagem. Aí depois de bater um pouquinho, vamos colocar o coco ralado. Essa tonelada de açúcar. Faz bem, pô. Muito bem, pô. Organismo. Aí mistura, incorpora o açúcar. Aí vamos acrescentando a farinha de trigo aos pouquinhos. Coloca um pouco. Dá uma mexida. Aí coloca mais um pouco até chegar no ponto de bolo de mandioca. Que merda, hein? Sabia, não? Olha, essa é a consistência. E daí agora nós vamos colocar o fermento. Está esquisito. Eu vi mesmo. Coloca o fermento e incorpora ele bem. Cuidado matar os bichinhos. Não pode mexer muito brutamente. Está cheio de gracinha hoje, né? Isso aqui é um assunto sério. Isso aqui vai para o canal. Milhões de pessoas não vão ver. Aí nós vamos precisar... Como é que é o nome disso aí? Empanar. Empanar e pôr farinha. Não deixa sair de ser empanado. É, tá bom. Uma forma. Condizente com um tanto de massa. Aí vamos colocar a massa dentro da forma. Aqui fora da forma não ia dar. Passar. Precisa estar dentro da forma. Espalhou essa meleca. Espalha bem. Finge que você está espalhando argamassa no seu piso. Que é um exemplo que muitos da curvinária usam. Claro. Afinal todo mundo de cozinha senta a pizza. Imaginação. Daí vamos levar para assar. E por... Quatro minutos. 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 250 graus. E o forno já está pré-aquecido. Tá. Então vocês entenderam. Daqui a pouco eu mostro o bolão com fumaça. Foi. Tchau. Foi embora. Era tão jovem. O nosso bolão de mandioca. Sai assim do forno. E agora a gente vai fazer a cobertura dele. Uns furinhos assim para o leite condensado penetrar na mandioca. O que você está rindo? Nada. E vamos espalhar o leite condensado. Agora é só espalhar o coco. Se você quiser comer o bolo de mandioca sem nada disso aqui, beleza. Mas como a gente é gordo, vamos fazer uma gordice. Música Não esquece que é normal. Não esquece. A gente vai colocar um pouquinho de fumaça para o máximo ficar pesado. Mas ele não cresce mesmo. Tá dito já, né Valerian? Já entendi. Mas o que eu falar é que eu adoro. Vamos ver a consistência do bolo. Ele é amassado mesmo. Ai ai, a gente é muito delicada. Tá molhadinha, ó. Para de esmagar. Que nojo ela vou salvar na semana passada. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixe os seus comentários. Compartilhe com seus amigos. Tem vídeo novo toda semana. Até a próxima. E até a próxima. Tchau. Tchau.